Começa Ei meu mano Andrade, puxa um grito aí Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabras da festa eu diga zona Let's fit! Ae, eu fico olhando Não, pera, a voz falhou, é por verdade Ae, eu fico olhando o cabelo desse rapaz Eu acho que teve promoção de potes colorantes há uns 10 anos atrás Sem maldade, eu faço rima Eu sou verdadeiro Eu sei que é o barbeiro que é responsável pela autoestima dos parceiros E no final foi lá Você foi lá e a sua autoestima subiu A gente ter feito esse corte é do seu barbeiro que caiu Tá ligado, você tá abaixo dos meus pés Pra fazer o cabelo todo era 100 reais Você falou o quê? Tomar 10? Parou, sem maldade Tô fazendo rima só com a sagacidade É isso Essa puta cara de palhaça e a falta do que dizer Prova que eles não tão rindo com você, eles tão rindo de você E é só pra começar, é um alerta que eu te dou Mas legal, gostei de quando você me gastou Eu fui lá no barbeiro e causei um espanta O sistema dele caiu, a sua também pra tá falando tanto E pra tá reparando aqui no meu cabelo E falar desse corte eu mando não atropelo Muito fácil você querer vir me zoar Falar do cabelo, não cortar o seu e botar a testeira pra disfarçar Aí... Cadê o degradê? Bagulho fica sério e eu pergunto pra você Irmão, eu sei gastar também Eu prefiro não fazer isso porque eu prefiro rimar bem Calma ai mano Bagulho é sensível a essas ideias ai Bagulho é sério Parada é séria Ae Barulho pro Glauber Barulho pro Croi É isso 1 a 0 E quem terminou? O queixo Ae Esse moleque acha que gasta o zoco e que ele é muito inteligente Meu Deus, eu já sei o que tem dentro da sua mente Acho que é uma biblioteca A levada do Pitágoras na cara do GEA acima do DRECA Aí mano, não to entendendo nada Você não queria que eu te gastasse quebrada Meu mano, cê sabe, me explica uma fita na situação Por que o seu queixo é maior do que a minha mão? Mano, olha o tamanho dessa porra Sem maldade em parte, espero aqui que você corra Aí meu mano, você não tem mais nada Além de uma cara engraçada e essa sua gastação forçada Eu podia falar mil coisas para te zoar Só que meu mano, eu prefiro nem me esforçar Até porque que a fala de cabelo Cê vai no barbeiro pede pra ele fazer Pezinhos, joelhos e tornozelos Você quando vai no barbeiro só tá nos escombros Você só vai no barbeiro pra ele colocar o pau no seu ombro O que se destaca é seu bigode E no final fico com igualzinho quando eu tomo um tod O pior mesmo é quando você tá sorrindo Seus dentes da frente parecem uma janela abrindo O que que cê tá falando maluco? Na pista, sem maldade Eu acho que você não gosta muito de passar no dentista Porque eu faço minha rima É de improvisação Seus dentes parecem uma tecla de dominó cheia de requeijão Sem maldade, vai escombar essa porra É isso Venceiro! 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 É isso Parou aí, pantrô Parou aí Você começa Quem que é batalha boa? Grita o quê? Sangue! Bora que bora Ai, sem maldade Tá falando de corte de barbeiro Então eu vou fazer rima de fato Tá da hora o seu corte de barbeiro Né? Nenhum americano Esse daí é o caminho de rato Famoso na sua quebrada Mas eu só vou rimando Porque no final você sabe que eu só tô te amassando Eu falei até do seu barbeiro Eu falei também que a sua estima dele caiu E isso todo mundo até ouviu Mas no final você tá ligado Que eu podia até perceber Ele fez o corte com desconto Mas no final ele não gostava tanto de você Ele só queria gastar um pouco a maquininha E dar uma drenadinha E no final você tá ligado que é 100 K.O. Mas infelizmente é a maquininha dele quebrou Já falei que falar de cabelo não é legal só porque eles te aplaudem Eu só preciso fazer uma coisa pra eu poder ganhar esse round Aí irmão tem maldade Eu vou te dizer Precisei de uma imã pra me bater em você Mas você sabe Você me gasta e eu deixo Até porque Mano Eu chego num desleixo Como eu falei Você me gasta e eu deixo Essa tristeira não serve pra teta Você devia pôr ela no queixo Talvez você ajudasse mais E quem sabia assim Você seria bonito rapaz Você se produz todo pra você poder sair Só que no final do rolê Sua mãe nem deixa você ir Antes de mais nada Muito barulho pra essa batalha aí E aí mano Se você tem um barbeiro liga pra ele e fala que você ama ele que o bagulho é louco Tá ligado que é a ausência de um barbeiro na vida do homem Aí Barulho pra quem gostou das imãs do Glauber Barulho pra quem gostou das irmãs do CROI Com uma estupro Mas barulho aí Com uma estupro Vamos pra próxima Obrigado.